Bom dia pessoal! Hoje é dia 3 de maio de 2023, eu estou aqui na obra da V4 e eu quero mostrar a atualização dela para vocês. Está um pouquinho diferente da última vez. Olha só pessoal, aqui ainda continuo colocando as escoras, algumas ele teve que colocar mais, já são 200 escoras. Por que teve que colocar mais? Porque em alguns lugares começou a ceder e se colocar o concreto, na hora que estiver concretando, aí vai ceder mais ainda. Então teve que pedir mais escora por causa disso. Chegou hoje. Hoje chegaram mais 10 escoras de 3 metros. Todas essas escoras que vocês estão vendo aqui no vídeo, todas essas têm 3 metros. Aqui na parte da sala, que é o pé direito mais alto, as escoras vão ser mais altas também. Mas a gente ainda não chegou nessa fase. Primeiro a gente vai concretar essa fase que está toda já escoradinha, toda certinha. Depois na fase 2 é que a gente vai concretar essa parte aqui e a parte também aqui do banheiro da suíte 1, que é mais alto, né? O pé direito mais alto. Aí depois a gente vai concretar essa fase, essa parte. E também aqui fora. Então a fase 1 vai ser agora, que vai ser amanhã, na quinta-feira, que a gente vai concretar o que já está tudo escorado, bonitinho. E na fase 2 a gente vai concretar lá, que eu mostrei para vocês a sala. Vai concretar essa parte aqui, vai fazer o contrapiso. aqui de fora do quintal, né? E o banheiro aqui da suíte 1. Então vai vai ficar bem legal isso. A gente tem que esperar. Eu estava conversando aqui com o mineiro, ele estava falando que o tempo de cura do concreto é de 21 dias, mas que tem alguns que dá para tirar antes, que são aqueles ali de fora, que secam mais rapidinho, que é mais leve, né? Que são esses daqui, olha. Então esses daqui de fora, dá para tirar um pouquinho antes. Aí eles já conseguem mexendo aqui, rebocando aqui a parte de fora, né? Tudo certinho. E eles começaram a rebocar aqui a piscina também. Eu vou mostrar para vocês a piscina ali que está já começando a ser rebocada. Olha aqui dentro já tudo escoradinho. Eles estão lá em cima mexendo. E eles estão lá em cima mexendo. Eu trouxe hoje conduíte e caixinhas, mais duas caixinhas de arandela para ele colocar lá na frente, lá onde vai ficar o revestimento, na V4, lá na garagem. E vou por aqui para poder mostrar para vocês. Olha tudo escoradinho aqui. Agora eu vou mostrar a piscina, olha só. Olha só, já começou a rebocar. Então já rebocou desse lado e já rebocou aqui. Eles secaram ela, estava com um pouquinho de água ainda, mas conseguiram secar. Não tem chovido esses dias. Então isso também está ajudando bastante. Aí ele falou também que ele já vai deixar ela pronta, toda certinha, rebocada. Está bonitona, hein? Imagina depois de pronta. Ficou com um tamanho bem legal essa piscina. Eu acho que quem comprar essa casa vai gostar bastante. Principalmente se tiver criança, né? Porque criança adora uma piscina. Então quem comprar essa casa vai aproveitar bastante, vai poder brincar bastante. E a gente fez aqui a casa de máquinas enterrada, né? Então ela está no mesmo nível da piscina. Aí eu espero que as pessoas gostem. Eu não gosto daquele outro estilo que as pessoas fazem, que elas fazem um outro cômodo, né? Daí fica aquele trambolhão. Eu não gosto. Vamos ver como é que os clientes vão reagir a essa casa de máquinas, que é uma casa de máquinas que as pessoas faziam mais antigamente, que daí fica só aqui a tampa. Aí você vai fazer a manutenção da piscina, você tem que abrir a tampa aqui, você desce, faz a manutenção e sobe. A que tem hoje, não, é um outro cômodo em cima, assim, e daí a pessoa entra. Mas o pessoal que a gente contratou para fazer a nossa piscina, eles estavam falando o quê? Que não é legal essa outra, sabe? Essa outra que tem um cômodo aqui em cima, assim, porque a bomba tem que ficar no mesmo nível da água e nessa que fica em cima ela não fica. E aqui dentro, essa subterrânea que a gente fez, a casa de máquinas subterrânea, ela fica no mesmo nível da água. Então eu disse que isso é bom porque não deixa queimar a bomba e que quando a bomba está em cima, ela tem uma facilidade maior de queimar, o que não é legal, né? E aqui dentro, essa subterrânea, ela fica no mesmo nível da água. Olha, pessoal, aqui, dessa vez, a gente resolveu colocar aqui o nosso quadro de energia. Então, ao invés de colocar atrás da porta, como a gente fez na V1, ou no corredor, como a gente fez na V2 e na V3, a gente agora resolveu colocar aqui dentro da lavanderia para ficar mais discreto ainda. Então, o nosso quadro de energia vai ficar aqui e eu acho que aqui ficou um bom lugar para ele. Dentro da lavanderia. Yes! Aqui eu já falei para vocês, mas é sempre bom relembrar, né? Aqui é a nossa dispensa. Ela foi com um tamanho bem legal. Uma dispensa bem boa, viu? Para esse tamanho de casa aqui. Nossa, que dispensa legal! Aqui eu sempre comento com vocês, né, pessoal? Então, aqui é o nosso espaço gourmet, aqui vai ter uma pia e aqui no final vai ter a churrasqueira. E aqui a gente vai fazer uma ilha, bem aqui, onde está aqui essa mangueira Pex. Então, aqui vai ter uma ilha e a gente vai deixar já com um cooktop. Super legal! Então, quem vem de fora pode entrar aqui pelo corredor lateral e já sai aqui direto na parte da churrasqueira. Outra coisa que eu sempre falo para vocês também é o layout aqui da nossa cozinha, né? Então, aqui a gente tem a dispensa e aqui a gente tem um dentinho. Desse dentinho vai sair a bancada e ela vai ser inteira aqui nessa parede, tá? Vai ficar uma bancada bem legal, um tamanho muito bom. Bom, a gente não optou por colocar ele aqui porque a gente achou que ia ficar um pouco apertado. Então, a gente vai fazer uma península aqui saindo da parede aqui, né? Então, vai ter aqui, vai fazer assim e vai virar, vai fazer assim. Então, aqui vai ter uma península que a gente sempre coloca, né? A gente colocou na V1, na V2 e na V3 a península. E aqui na V4 a gente vai colocar também uma península. É bem legal ter península porque ela ajuda no dia a dia, né? Se alguém quiser comer aqui também, serve como mesa. Aqui vai ter o forno, a gás, o cooktop e a coifa. Então, a gente vai entregar com coifa também. Aqui vai ter... Aqui, ó. A torneira vai ficar aqui, né? Então, a gente vai ter a cuba aqui. E aqui desse lado, o layout, a gente sempre faz a geladeira desse lado. Eu acho que assim não fica ocupando espaço. A geladeira fica encostadinha aqui no canto e não ocupa espaço. E aqui a gente vai ter os planejados. Planejados aqui, tanto embaixo quanto em cima, né? Que geralmente, quando é casa para venda, a gente percebe muito que as pessoas colocam só embaixo. Então, não. A gente vai fazer embaixo e em cima. Aqui vai ter uma torre quente, né? Também, que é bem legal. Ah, é, pessoal. Não vai ter forno aqui, não. Então, faremos torre quente dessa vez. Já tinha esquecido desse detalhe. Aí, aqui também, né? Armários embaixo e os armários aéreos. Então, essa é a atualização da nossa obra aqui da V4. E eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se vocês estiverem com dúvidas, não se esqueçam. Podem mandar, podem perguntar. Eu respondo depois. Se vai demorar um pouquinho, me desculpem. Mas eu sempre respondo. E se vocês quiserem comprar, tiverem interesse em comprar a V4, V4, é só entrar em contato comigo. Porque eu vendo também de forma direta. E eu vendo também através de corretores de imóveis. Então, quem quiser entrar em contato, é só falar comigo. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam. Deixem um like, comentem e compartilhem com os amigos. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!